Foram divulgadas as primeiras imagens do momento de maior tensão entre Sérgio Conceição e Manuel Barroso durante um jogo de um torneio de infantis entre o Futebol do Porto e o Sevilha. Nas imagens é possível ver o técnico dos Dragões no Galvado acompanhado do seu filho Moisés. Conceição dirige-se ao árbitro da partida, acabando por tocar no rosto deste. Posteriormente surge Manuel Barroso, alcaide de Cartaia, a encaminhar Conceição e o seu filho para fora do Galvado. Posteriormente o político espanhol empurra Moisés que não escondeu o desagrado com este contacto. A tensão cresceu junto ao túnel de acesso aos balneários e outros elementos juntaram-se. Recorde-se que Manuel Barroso acusa Conceição de agressões e ameaças de morte, algo que o técnico do Futebol do Porto já negou e tratou de encaminhar o caso para a justiça. Música 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 Música